O amigo tem um ar simpático, usa a placa. Sim. A placa tem um sabor especial? Nada ou menos. Sabe a quê? Sabe, tem um sabor muito polástico. Como é que se chama? Amém, Eric. Tem sentido de humor? Com placa. Agora com placas alteradas. Não, não, amigo. Metade baixa, isso. Não, não é isso. Era trocar alteradas mesmo, meter baixa em cima, só para ver como é que... É que assim já estou-me a enjoar. Não. Não, exato, assim não posso mais. Não dá. Eu vou embora para casa. Importava-se que eu não lhe pedisse para provar a sua placa? Hum?